Estava ouvindo um podcast, um podcast paranormal. Esse episódio era sobre esse lugar, de fato. Um cavalo de Hacker's Quarry. Tem, suposto, uma mulher velha que morreu em um fogo há alguns anos atrás. Ela ensina as verduras. O que é o descanso, Hacker? Ei, ei, eu estou quase terminando, Sr. H! Vamos lá. O que é o problema? Ah, eu não sei, eu acho que há algo errado com a motorista, Sr. H. Olha, não é tão grande, ok? Vamos só passar um mais noite aqui. Não! Não! Eu vou voltar primeiro dia no dia. Você tem que manter todo mundo dentro. Chris pareceu realmente sério sobre isso, galera. Eu vou dizer que você está aqui, cara. Vamos lá, um mais noite. Holy shit. Mitä? Mikä tää on tää sniperi? Mä sanoin, tääl on joku manhunt. Mä tiesin, tääl on metsästys. Ja chapter 1 on pelattu, joka alkaa kakkonen. Truth or Dare, eli totuus vai tehtävä? Here we go. Iku vlogi toho. And the great American wild with nothing but our wits to guide us. Will humanity prevail or will we grow ravenous and resort to eating the flesh of the deceased like I saw in that one plane crash movie. Yeah. Let's move to the house. First of all, filet au Jacob. Rich and full body, this rare beefcake may leave an irritating taste lingering on the palate and acquired taste, some would say. Oh my god, I'm almost done, okay? Oh my god, I'm almost done, okay? Ei, mä odotan. Mä näytin paremmalta. Viola. Your hair clip, madam. Yeah, you can keep it. Uuu, muisto. Kilpaa tän lomajake. Leikittävä, hyvä käyttömä käsiä. Johdatellaan Jacobi harhaava. No, they don't. Okay. So. If I were a beer, where would I be hiding? Beep. 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 What are you doing? Beep. Oh, haha. Uh, it's my beer dar. Helps me dar for beers. Huh. How am I just noticing how super lean you are? What? But it- It's my beer dar, dude. I'm just gonna, I'm gonna go over here. I need a lopsided by Jacob. Oh, man. Wow, the kids really wiped this place out. Mr. H loved his accessories. Hmm. I think it's locked. Hmm. I think it's locked. Oh! Jackpot! Hey! Uh... Check out my giant melons. Oh! Oh! You just cut a hole in it? Mm-hmm. You pour the vodka. It's party time. You just, you pour the vodka right in it. Yeah. It's the most fun thing you can do with the watermelons. Yeah. Well. Second most. Okay. I'm gonna leave you two alone and go look for some more party supplies. Yes. Tämä vaikuttaa hyvät. Mä teen tyhjäksi mennyt mesta. Kyllyn väleistä ei löydy mitään. Harum Scarum? Harum Scarum? Harum Scarum? Sitten. Mistä tahansa syystä nämä julistajat ovatkin Chris Hackettin hallussa. Hän on unohtanut ottaa nämä pois näkyvistä. Herra H. Elman. You hiding, bro? Tää iso tää varasta. Otetaan taas nää hyllyt nyt vähän paremmin Eetu. Mä yritän nyt niitä kortteja löytää sille vanhalle rouvalle, muttei tää nyt ei vaikuta yhtään hyvältä. Paljon asioita loistelee täällä, mut se johtuu vuodestaan... ...mauringasta sun muusta. What is this crap? What is this crap? Hackett Square... Tää on hauska muisto. Kyllä mä voisin kuvitella ostavani tän. Yikes. Siellä on se Mr. Outlast. Veren peittämänä. Valmiina hunttaamaan. Enää mitään. Enää... Tos on jotain. Uuhy, hemmetti. Hemm... Hemm... Hello, old friends. Näelläks sä aiot pelästyttää jonkun täällä? Niin. Rollataa Jacobin, soni lapselle. Se on minä tietty. Se on minä vuotettiin oma. E aí? Emma? Vete a turpa emma. Vete a emma turpa. Vete a emma turpa. Se você tenta me ensinar, não vai funcionar. Jumpe-se em 3... 2... 1... . Ok, Jacob, wtf. Ok . . . . Você acha que é engraçado agora, garoto? Eu... como... Você quer se juntar com 20 de meus amigos sexistas em um carro pequeno que nos encaixam como não é grande problema? Eu... 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 o que? O momento já foi. Eu não esqueci. Ok... Ok... Selva. Se maski jään. Ei... eita. Joku täällä narisee todella häiritsevästi. Täti mä heti, pöytä, täysin tyhjää hyllyjä... Täällä on kylmäkaap... ja... Jotain ei näy ikkunassa. Té oi jotain Ovi Duma Ado Lot Lotka se rin Jacob voisi tulla tiirikoimais Jacob Come check this out Oh 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 All righty then Door Buckle up On hiljaa Jacob on hiljaa Must tuntuu et tää ei tuu mene niin hyvin ku se äskenen Oven tiirikointi Oi Meni Uskomatonta No nyt Nyt on joku stash Uuu Tääl on kaikki herkkuja Vapas tää iso tää rakenne Tääl on Tääl on tullut Se oli kyllä aika kireenä jo muutenki Tää ei tuu ole hyvettä Tää ei tuu ole hyvettä Uuu Human rights Täältä löytyy Vapas 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 Okei Täältä löytyy Sieltä mä ottaa löytyy se et se ei pyst Vapas Okei Olen Täältä löytyy 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 Räpeytyneet patikointi laukut Jossa on kuivia veritäpliä Feels good man Meillä on ensimmäinen todistekasassa kyllä Täältä löytyy O que você está fazendo? Laura e Max. Ok. Então você... Você está fazendo um... Você está fazendo um... Você está fazendo um... Sim. Para os vexas. Ok. Eu vou encontrar uma coisa para você fazer isso. Para o campo. 12 pack bisse. Sia ei kyllä kovin pitkälle mennä, jos tuota... Tuolla alhaalla... Eikä tuo näytä ihan semmoselta kortilta. Nyt mä ihan vain harrasti, yritän etsiritä kortteja. Tuo näyttää nyt siltä, mut se ei varmaan ole sellainen. Mä en on mennyt tarpeeks läheltä niitä, koska tää peli ilmeisesti kyllä sit sanoo, et sä voit poimia tuosta jotain. Eiks me tässä tilassa vielä? Ei. Mut se mitä meidän pitää tehdä on nyt kattoo se... Seiffi. Koska meillä on siihen oletusarvoisesti meillä on koodi siihen. Mä näyttää ihan vankilaa. Tännehän vois vangita jotain. Se olis täydellistä. Se olis täydellistä. Eita... Ettei mulla nyt jäänyt tieksään ennen mitään. Noni, kiitos. Mitä me olemme täällä? Hei, hyvin hyvä. Kuteja. Aivan. Mitä muuta on siellä? Eh, vaan vähän päräväksiä. Päräväksiä? Mietiä sitä, et onks niistä apua myöhemmin. Ehkä ne kannattais ottaa. Mut sit taas, siinä vaiheessa kun niitä ammuskellaan vielä huvikseen, sytytellään huvikseen, niin niistä voi olla meille vaan haittaa. Otetaan vaan. Päräväksiä. Haluaa valit. Jake, puhanko taa innostuneelta? Mmh-hm ooo shit. Há essas pedras novas peras novas dentro da parte, eles estavam bastante mal e acho que eles tinham a sangue aqui. Apo, apo! 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 Estou até lá! Oh, manna! Peanut butter Butter Pops! Manna, Peanut Butter Fucking Butter Pops! Eles não estão sendo adolescentes. Não estão para filhos? O que? Sim, sim, e eu era um adolescente. Eu era um adolescente. Ok, um, só provar um desses papéis. Eu prometo, você vai mudar a sua língua. Não é chance. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop em em sua boca. Come on, eles são o melhor alimento de todos os tempos. Ok, tudo bem. Você sabe o que? Mais para mim. Bom, eu vei uma garrafa em frente, para que nós podemos descer um todo o nosso da dentro do nosso. Ah, eu me perdoa, o que? Boa? Oh, isso significa, tipo, como, de quimbra? Ou de casca. Ah, eu escuto, tipo, boa? Não, antes ainda. Garrafa? Ah, sim. Ah, ok. Ah, é tipo, um, é tipo, um, uma garrafa com wheels, eu não sei se não, Eu não sei o que eu vou fazer. Entendi. Eu não sei o que você... Você é um idiota. Você é um idiota. Sim. Que caminho? Herra H. O que é isso é? Ok. Nenna. É só um trabalho. Esses é um trabalho. Ok, sim. Só me engança. E... Podcasts. Opa. Tentando o que você ouve agora? A coisa que você ouve agora? Ah, o que você ouve agora? Ah, o que você ouve agora? Ah, o bizarro e bonafiado? Então, tipo, os veste e coisas? É tipo... É tipo... O que é estranho e maravilhoso, que você ouve estranhas mistérias e discutindo se... Bom... Bonafiado. Bonafiado? Entes? Bonafiado? Bonafiado? Ei oikein toiminut suomeksi tai johtu. Ah, kilkastanko noin käänneks teiton. Então... Eu não sei, mano. Eu não sei, mano. Eu sinto um... Ok, eu não sei. Eu quero dizer, qual tipo de malos rumores que o seu eloporte vai ter emprimais, que os livros são para que,as vezes, desculpadas? E a arte. Estou sempre est ABS. Estou sempre bem bonito. Estou sempre emprimado. Tensi, mas olha como essa velha. Você tem o mesmo número? Não me lembro, eu quero experimentar. Por que? Não tem razão, eu pensei que seria legal para alguém te chamar para uma mudança. Obrigado, eu pensei que era muito bom. Olá? Olá? Quem é? Olá! É estranho, eu... Eu pensei que eu ouvi alguém. Talvez a parar de tocar as coisas. Ok. O que é? É... Olimpão de nello tritura tem o grito Chris Hackett em 2 e 4 e da Caleb e Caile. Eles tiveram no mal ou em seu lugar, eles não tiveram claro pra dizer em que o problema está errado. Mas ele seria um um pouco Shady. Tá ok? Eu acho que aos problemas, se Chris falou por isso. Reino-수ottes eни pésar. Tadam muito gostei, tchau? Eu gosto. Eu também. Eles estão bem recluidados, tem que se baseia. Narsico se la... Mikael, é que se salajemma? Noniín, tuossa on tommoinen kiva kahvake. Tupa sopivasti. Salainen seksiluola. Joo, no meikin tää nyt sit vähän. Laura ja Max. Seks? Dungeon? Si, seksiluola. Probabilmente seksiluola ke basemeta. Opa. Opa. Opa, então parece que é um piso eterno escuro, então... Você está sendo dramática. Descubra, olheita, olheita, você pode esclarecer lá. Você apoiou ela, você descubra. Pela. Ai, não é, é, Dylan. o que é que é? o meu Deus, Ryan, você não acredita nisso o que, o que? é nada eu tinha te ir para um segundo, não era? não, talvez, um, puxas o que é? ele é um, um, meio louco aqui e o que é muito natural o que, Então... Ok, eu estou voltando. O que é isso? RINGA DINGA DINGA DINGA. Oh, sorry, bud. Gotta take this one second. Hello, Hackett's Quarry Summer Camp. What doesn't kill you will make you stronger. What can I do for you on this darn tootin' doozy of a day? Is that your impression of Mr. H? Uh, yeah. Uh-huh. Yeah. Yeah, I... You're absolutely right. He does need to be nicer to Dylan. And, uh, what's that? You want him to give Dylan his phone number? That's a little forward, but I can see what I can do. Smooth. Oh, Laura Kearney and Max Sprindley. Ne oli ne, joiden piti tulla. Ne oli peli alussa. Those are the ones that never showed up. Yeah, it's because of these goober's that we had to work extra shifts this summer. Ohjaajakirja. Lista ohjaajien nimistä, henkilötiedoista ja tehtävistä leirillä. Kaksi nimiä on yliviivaltu. Laura Kearney ja Max Sprindley. Siihen he eivät saa puneet painkalle. Tantantan, koska Pollari joutui nukuttamaan, oletusarvoisesti nulkuttamaan sen Lauraan. Ja Max oli, sorry, Soronoa, koska sen söi joku. Ian puri sitä ja sitä piti lopettaa. Mutta miksi? Ei juttu. Pääpä sinä loistat, Ryan. Please. Nyt mä haluaisin löytää niitä kovasti puhuttuja mystisiä kortteja esimerkiksi. Ei, mitä on piti lopetta? Chris, hän sanoi, että se oli piti lopetta. Piti lopetta? Tässä? Ollaan metsässä, niin yhtä kuin täällä on varmasti karhoja. Joo. Ota se ase. Ota se ase. Arvitaasti. Ota se ase. Ota se ase. Ota se ase. Ota, kun ihmiset kautta ihmisiä? Joo, se. Piiä kertaa sitä. Se kampi on tuli ja kautta ylopetta. Se on silti. Voisi. Mitä jos... Oota, kai katsoo minun. Mitä jos näitä meniö on meidät? No niin, että niitä pitää. Se on sitä, mitä taas tulee tapahtumaan. Se suunnilleen kertoo sen, mitä tästä tulee eriä varmasti käymään. Miten se kääntää. Ei? Okei. Sim, sim, totalmente. Bem, nós sabemos onde a arma está, se precisamos. Você está ligado, cara. Sim. Sim, eu não sei se, mas não sei se, mas não sei se, mas não sei se, mas não sei se. Aqui está. Não precisa de Jacob em tiiricoidão. Então, você pode pôr para o seu privado lugar? Desculpe, é isso que você só pode fazer? Há, há, há. Vamos lá, o que é o Harman? Você não é um pouco curioso? Não vou me enganchar nada. Ok, não deixe minuto. Não vou me enganchar, mas... Vamos lá. Se eu não sei se, mas... Você está usando o errado. Você está usando o errado? Se você está usando o melhor. Se eu não sei se, mas não sei se, mas... Se você não está, não sei se, mas... Você está usando o errado. Hum... Se eu não sei se, mas... Se eu não sei se, mas... Se eu não sei se, mas... Nós não devemos ir... O que são? O que são? para encontrar estranhas, randas. Ok, sim, como o que? Como... Um... Um, as notícias de Bigfoot, sabe? Que tipo de coisa. Eu não sabia que o Sr. H estava a ser interessado com esse tipo de coisa. Deu, talvez ele goste desse podcast que você ouve. Um jornal secreto, eu acho. Um jornal secreto. Sim, mas... O que mais você vai fazer aqui? Sim, eu acho que Camp provavelmente fica bastante soltado quando não há ninguém mais. Sim. Ok, mas por que passar por todo o problema de esconder esse quarto por uma porta secreta no clóset? Ah... Eu quero dizer... Não é exatamente um secreto, certo? Tipo, é apenas... escondido... por... coisas... Sim, é o que é um secreto, Ryan. É estranho. É majoramente estranho. Eu não concordo com você, mas... Tem... 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 Tem nada de nosso negócio. E se você quiser saber, você pode perguntar ele amanhã. Eu tenho certeza, que isso não vai ser um estranho conversa. Tipo... Ok, sim. Talvez eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. ter. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Tem um microfone, em que você pode falar? Não é que não tem nada. Você sabe que não tem nada? . 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 Não é estranho. Opa, pois, täältä. Podemos me lavar ovi perässä kiinni? Opa, hita, laturitajan puhelim. Mikä toi oli toi väli-animaatio tossa? Okei, mitäs tääl on? Kitara? Prim, toi on se eka asia, mitäs se teetään, kun sä näet kitanon. No, pakko tehdä noi. Täällä ei oo mitään. Mä oon edelleen sitä mieltä, et me ei pitäis kyllä sulkee noi. Ai täällä on kylppäri vielä, mitäs täältä löytyy? Vetäks se taas? Mä näin parasetamollia. Mitä oli siinä? Tota, pitäiskö me niinku hake meidän puhelimet nyt pois silleen, et we're done. Nice. Full up. Full up, 28 prossaa. Jatka tutkimista. Ehkä meidän pitää antaa siihen ladata vähän enemmän. Mä tiedän, lataantuuks se tossa, jos me vielä yritetään etsiä jotain johtolankoja, mutta mä nyt yritän vielä kattoo. Me ei oo vieläkään löydetty täältä niinku mitään. Semmosta, mitä me voidaan ottaa messiin. Yms, yms, yms. Niin mä oon nyt vähän epäilyttää. Mä me nyt tujottan niit kamerat jo, koska se on ollu nyt jännittävin löytö tässä. Ehkä jos me vaan tujotetaan niit tarpeeks kauan, niin me nähdään siellä jotain. Mitä? Okei. No niin. Ja kamera rikki. Sinne piti mennä vielä. Niin ei oo ollu mitään. Et sä nähnyt siinä oli hahmoja, joka tuli sitä kameraa pääse. Se peli rikki. Tuntuu, että me saatiin tästä irti se, mitä me pitää saada. Se miten kylmänviileästi tämä tyyppi otti tämän, niin mä ihmettänen sitä kovasti. Kameralocations. The island on yks, woods walk, cabins, lodke. Boathouse. No, mitäs muuta? Check. Vault, back left camera. Replace, scrap, yard. Front. Kamera. Fora. Nää kirjeet, miksei me oteta näitä. Max. Fora. Hittikää, kun teidän lapset lähtee jonnekin tänne. Sitten ei enää kuulu ikinä yhtään mitään. Ei paljon meillä on nyt akkuu. Oho. Nice. Full up. Ei latannu yhtään enempää. Hei, Danzo. Kuul up. 28. Fish. Thank you. Me etettiin kaikki ovet auki niin, että herra H näkee, että me varmasti käytiin kaivelemassa asiat. 0x5 oikeesti. 0x5 etsi vie. Jääpikää. Mik. It's really very pretty out here, when there's no kids around. Yeah, they can get kind of obnoxious, huh? Yeah. They always seem to listen to you during painting class. The art cabin is all the way out of the way out of the way. Yeah, but there's no kids around here. Yeah, but there's no kids around here. Mm-hmm. Mm-hmm. Come on, Nick. No niin kauheeta, kun... Ei voida vaan sanoa suoraan, että on ehkä vähän ihastunut suhun, vaan pitää olla tämmöset kissahiirileikki. No niin kauheeta. Shady Glade vai Rocky Road? Rocky Road kuulostaa kivemata, koska Rocky Road on hyvää syötävää, mut sit Shady Glade kuulostaa, se kuulostaa tosi Shadylta. Shady Glade. Shady Glade on muutenkin tässä mielessä. Kummaskaan ei kyllä olla oltu, että... Täysin tarpeet on äänieffekti, tuollaista pikku liukastumisesta. Naudattaahan se, kun Nick merkeen kuoli. Aha. Täällä ku tämmönen Budjetti Coldplay lauleskelemassa, tää tunnelma on taas tämmönen ihanan seesteinen ja kaikki on niin hyvin. Noin 35 sekuntia sitten tuli Jumpscare-yritys. So, um, I heard this joke about artists. It's pretty bad. Oh, yeah? Yeah. You want to hear it? Sure. Okay. Here it is. Why couldn't the world's fastest painter ever keep a girlfriend? Hmm, why not? Because he always finished in one stroke. What? It's dumb. Sorry, Jacob told me that. Haha, oli kyllä. Isn't that about golfers? Because of the stroke thing? Yeah, sorry. I don't know. Okay. Se vähän murratti omaan käyttöön. Omaa vanha vitsi. That makes so much sense. Kestää tätä videota. It will be mine. Just a bird. Just a bird. Korpi. Oh, I'm so sorry. I've just been on a little, just been a little edgy lately. I'm so sorry. Lähdään tälle mazon turvana. Hey, don't worry about it. It's just the forest playing tricks on you. I used to go camping all the time with my dad, and you think you're here and see some pretty weird stuff, but you just realize it's nature doing its thang. Did you just say thang? No, that's the forest up to its old tricks again. I've never been camping. It's pretty nice if you open yourself up to it. So you have to be open-minded to enjoy camping? No, I just mean there's a lot of stuff you have to overlook. Like basic comfort. You really just have to try it. I could take you some time. If you want it. Maybe. Let's just make it through tonight first. Yeah. Tota... A... Rupesin miettimään. Kun me katsottiin niitä kameroita. Niin... Mistä ne kamerat oli? Tai se joka meni rikki. Mikä paikka se oli. Etten mä nyt vaan on mennyt sinne. Mä en edes tajunnut niinkuin... Mä katselin niistä karttaakin vielä parhiin kertaan. Eu acho que esse é um rangerbox. Out in screenshot imas. Like a supply cash for ranger or whatever, if they're out in the woods. Naked ranger. So it would seem. Onko Herra H on kamot siellä? Ahoh. Tolle jotain. Semmmonen puro. Não esquece, não esquece. Eu não posso clicar no meu lugar. A coisa que eu não posso clicar no meu lugar. Seu bem. Não tem nada. Tervem-se. Vamos lá. O que você está? Eu vou ver. Eu vou ver. O que você está? O que você está com um cartão? Eu não posso... Eu não posso interagir com você. Eu tenho um ombro com essa tela com o meu lugar. Eu estou com um a melhor para o seu reino. Ve... Sync. Um... Eu não sei nunca. Eu não sei. Eu não sei. Eu não posso ficar com FPS. Mas agora... Se vai funcionar. Mas porque oi... Eu vou ficar... Eu vou ficar... Eu vou ficar um um... Eu vou ficar um pouco... Eu acho que é um Rangerbox. Eu acho que isso é algo que eu preciso ver na parte da direita, ou não, 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 não. O que eu conheço, onde nós estamos? Sim? Aqui! Aqui, guarda isso. Põe! Ainda quando eu peirei você, eu estiço para você, eu peirei você. Esse vídeo é apenas... Ei, ei, você peiria mais no meu nome. I see. I see. Você está muito bem. Pira minu. Kevamos agora. Se, que você peguei, você peguei você. Para você, é um pouco assim, como você se me coloca em um vídeo, que eu estou falando assim, 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 eu estou falando assim. E aí, você está sellaçando. Abbey, você é realmente bom. Não, não, isso é nada. Não, não, eu não estou dizendo isso. Isso é difícil, mas se eu puder me dar um pouco, eu vou lembrar melhor depois. É legal que você conheça isso sobre você. Um, sim. Eu acho que sim. Eu quero dizer, não todo mundo sabe o que eles são capazes de, você sabe? Eu tenho certeza que você é capazes de muito, Nick. Eu quero dizer, claro, eu só... Não sei o que... Eu acho que você tem que se encontrado. Um, aqui você tem que se encontrado. Um, aqui você tem que se encontrado. Um, um, ele não é que se encontrou? Não? Não. Não é provavelmente nada. Não, escuta, tem algo lá. Vilsiga? Possu? Oh, vui ei! Vui ei! Vui ei! Oh, vui vui! Vui ei! Joku! Joku ammuta, é só um aquele que ammuta. No, valitaan vai. Onko iso? Pelasta abi! SONI! Illi sika tuli kimppu! Siiiiiit! Hopp! You're in danger, hunted by a creature of indeterminant origin. Don't breathe. You need to stop breathing, tricking the beast into taking you for nothing but a curse. Haa, okei, eli me pitää esittää kuollu. ...which is already dead. Watch the visuals, alter or listen to the sound change as the threat approaches. When the danger has passed, run. Pick the right moment and run for your life. Valitse oikea hetki, etui ja oikean hetken valitseminen eivät ole... Älä! Voi ei. Missä vaiheessa? Vapaata kun on turvallista. Oh no! Oh no! Nyt! Ei vielä. Nyy, ei vieläkään! Voii! Sit mennään! Vai ei? Hei! Lui vaan nauraa! Meinnä' tehnyt just kuolla! Hei! I'm sorry! I'm sorry! Oh, a little piggy odd. Rft Rft Rff Rr 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 I got a pretty good look Posh Posh Meek Oh Got yourself a little girlfriend Sitte ois hyvä Donkeys Pretty Pitkisilta tuho kysyy Masit Samielmin mun titte Jostai Öhöhö Hum, hum. Ai, Sageni, mikä teili-leffa koha, taas ihana. Ah. Eu espero que oi verdadeira, que eu não encontrei. Apenas o meu telefone, é só um grande, malvado. Onde está o saar, onde estava alguém, e ele estava um pouco mais de luz. Olha, olha, podemos usar a câmera, é muito legal. Vou mostrar a câmera. E aí, Kalen? O que está acontecendo aqui? Tudo pronto? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Você sabe, eu só percebi, que nós não podemos ver mais de novo depois de noite. Hum-hum, nós não podemos ver mais de novo depois de noite. Nós temos todos aqui para o melhor lugar. Para o melhor lugar. O melhor lugar, a vibe, você sabe? Falando com o melhor lugar, eu tenho trabalho para fazer. Ok? Porque os jogadores não fazem os mesmos. Eu acho que eles fazem, mas... Ok, certo? Dej. Dylann. 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 Oh, eu sei o que eu disse. Abby, Nick, apenas no tempo. Nós temos pedaço. Nós temos pedaço. Nós temos que fazer essa coisa. Nós temos que fazer essa coisa. É tudo que precisamos. Já tem um grande pedaço de fogos aqui. Nós poderíamos ter mais, mas havia um pedaço ou um pedaço. Mas o Nick foi muito, muito inteligente e pegou uma para a equipe. Ah, você tem certeza que vocês estão bem? Ninguém tem um pedaço? Não tem um pedaço? Lá, Loli. Nós estamos bem. Não tem um pedaço ou nada. Não tem um pedaço ou nada. Não tem um pedaço. Não tem um pedaço ou nada. Não tem um pedaço ou nada. Então eu acho que Nick fez um novo pedaço. Pai, 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 pai. Onde tem um pedaço ou nada. É verdadeiro, nem é verdadeiro. Ah... Eu sei, é um pedaço ou nada. É só para a equipe de peça. Pai, para a equipe de peça. Ok, vamos. Vamos colocar. Porque vamos colocar. Obrigado. Apenas são coisa de jogo, diputado. E, e... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A coleção de apenas os finais que Hackett's Quarry tem de oferecer. Não tem jeito nenhum. Sim, não tem jeito nenhum. Pop, pop, peanut butter, butter puffs. Pop, pop, pop em em sua boca. Pop! Eu não sabia que você ainda podia encontrar. Ei, ei, ei. Cooler jets lá, cowboy. Estes são falados. Mano, você não pode apenas pôr em meu cara e não expectar que eu não pôr em minha boca. Vamos lá, Emma. Por favor, handa-me a shotgun. O que, você vai me atirar? V**, vou Jacob Braus. Ok, vamos lá para eles. É, piti olla hilja, mutta ammutaan raketteja, ammutaan asetta, ammutaan kaikkia. Varmasti kerrotaan kaikkile. En jätä teitä aseikassa. Não tem jeito nenhum, eu deixo te dillweeds só com uma arma. Vamos lá, olha, a shooting range é só lá. Vai ficar divertido. Ok, olha. Você e eu. Ouro-vindicioso. Primeiro prissão, peanut butter, butter pops. Tudo bem. Ouro-vindicioso. Entendeu, vamos lá. Tenc. Tc. Você pode ser o ref, nós precisamos de um objetivo para a terceira partida. Ok, nós tentamos começar a partida aqui, Jacob. Ok, então, a principal partida é que a gente está chegando. Só que você não está chegando. Vamos lá! Me o que você está chegando? Me o que você está chegando? Ok. Eu acho que nós vamos ter um velhão de chute. Não, não. 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 Então... Só que você sabe, eu sou um especialista marxista, terceira classe, três anos atrás. Eu sou o maior em campo cada ano. Eu vou deixar você saber, que você está cozinhada, Nick. Mas se você está chegando agora, eu vou deixar apenas um pequeno, se você está chegando. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou deixar você lá. Ok, eu vou deixar você lá. Eu vou deixar você lá. Eu vou deixar você lá. Estou gostando. Eu estou fazendo minhas reis, ok? E o que eu digo, vai? Entendeu? Ok, bom. Ok. Tudo bem. Então, não. A pressão. Não, não. Então, é só eu e a minha? É uma coisa que ela vai ficar tão rosinha assim? Sim, o que? Ok, obriga. Tchau. Tchau. Então, como é a sua uma-on-one com a Abbey-in-the-Woods? Não é bem, ok? Foi... Foi ok. E aí, ataboy! Então, eu, eu, o que aconteceu? Bem, nós flutuamos um pouco. Ela é muito inteligente. Sim? Sim, sim. Eu, eu, você vê o negócio? Eu estou em pr kadar um pouco mais idê-masin. Nós vamos abrir pela minha liga! Ai, Padra. Estou? Você vai ter isso quando eu digo que você vai ter isso. Tudo bem, calma. É assim que vamos fazer isso. Você está atingindo o que está na esquerda. Nick primeiro, então Jacob. Deixem os dedos do trigo até que você está pronto para atingir. Entendeu? Ok. Duas coisas. Lembra o palco, lembra o palco. Essa é uma arma. Nós não estamos atingindo aqui. A flashlights mostra onde você está atingindo. Ok. Ok, Nick. Um ponto. Não sei se é, mas é, mas é muito bom. Ok. Nós estamos muito longe para fazer alguma coisa real. Vamos lá para um pouco. E, ah... Estou aqui. 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 Estou aqui, Nick. Estou aqui, Nick. Se bom, Nick. Estou aqui, Nick. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui, Nick. Estou aqui, Nick. Estou aqui, Nick. Estou aqui maisなんか mais interessante. Alright, alright. Vamos lá. No... Estou aqui, que você é um ultra elitico Nox. jetzt feature é isso é um de novo tudo é isso aqui é isso é isso que eu acho que é é isso é isso e é isso eu não quero dizer eu vou que eu vou muito é isso é isso eu vou eu vou oi can não eu vou O que é pior que Jacob? Jacob não tem nada de vergonha. O que é? Wow. Então, tietysti. Serva-tum. Ai, Jumala. Wow. Catelyn deu pra cá. Noni, se é o dia. Jumala. Kiusa oli sen pitkinä tämmösiä... tämmösiä kamera-ajoja, mitä vaan joutuu kattomaan. Esköhän tässä tapahtui jotain. Tuli selväksi, että me ollaan nuotiolla. Tuli varmaan loading screeniks maskat. No idea. Party game. Come on, people, we might never see each other after tonight. Let's make some memories. What do you have in mind? How about the ultimate game of secrets and lies? Truth or dare. Truth or dare. Okay. House rules are. Someone asks you truth or dare. Then you choose and then you do. And there's no ifs ands or buts. So like normal truth or dare. Yes. So we can like make people kiss. If they choose dare, yeah. Yeah. As long as everyone can sense, of course. Ihanaa. Cool beans. So they keep it in your pants until it's your turn, but... Well, who does get to go first? Well, it's House steals, so... Abigail. Truth or dare. Um... Truth. Really dodged a bullet, huh? Alright. Here goes. Have you ever slept with anyone? Kiva kysymys tolla. Ikävää. Ikävää. En saanu mitäh. En mä haluu nyt olla ärstyvä. Katsota mitä tapahtuu, jos mä en klikkaa mitäh. You ever slept with anyone... At this camp? Uh... No. Nope. Nope. Sorry? Alright Abby, it's your turn. O.o. Ok. Um... Abby oh my god, just pick someone. Ok, ok, uhm... Uh... I don't know. Olha onde as fuck, não é unha. Ding, 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 too late. Minha turno. Ryan, truth or dare? Olha não, eu vou ir embora. O que é isso? Truth. Eu sou um aberto. Ryan, vamos lá. Ok, ok. Vamos lá. Vamos lá. Você e Mr. Hackett. Aqui vamos lá. O que você fez na oficina dele? O que você fez na oficina dele? Bem, eu sei o que você está pesando, mas é realmente muito divertido. Se você precisa saber, eu precisava de vida de vida. De vida, não? Oh, 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 M. Ok, eu tenho isso. Ok, então, se você vai para o ativamento, tem uma opção que se chama Incognito Mode. E se você pressa isso. Não, vida de vida de vida sobre a escola. E isso não é verdadeiro. Eu já respondi a minha pergunta. Talvez nós podemos ajudar. Eu não sei. Você todos tem o seu próprio negócio acontecendo. Além disso, eu pensava que apenas a menção da palavra escola causaria que Jacob de hemorrho, ou algo assim. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Ok, quem eu escolhi? Eu e Jacob ainda não tivemos um turno. Bom ponto. Ok, então. Katelyn, qual o você diz? Eu fiz o Jacob para praticar o casamento francês dele, mas eu nunca gostaria de ir mais longe, porque ele é um casador terrível. E foi como se casar meu irmão. Eu ainda te amo. Ok, meu turno. Emma, lá. Emma, então você tem que casar. Não. Oh, não. Jacob? Ou? Ou? Nick? Bem, então. Ah, desculpa, Nick. Não sei se esse é bom ideia. Se valitsee Nicky. No, claro. Não sei se. Inicor. Você sabe que não sei se não, porque Abigail está lá atrás. Sim, não sei se. Não sei se. Seria? Chega pra ira, man. Wow, ok. Vou a... Oh, pera, se vou a... Vou a... Abigail. Nyt on ikävä tunnelma. Et nyt kosta Nikille sitä! Nyt tuli ikävä tunnelma, todella ikävä tunnelma. Vittua, Jacob! Aika päästään irti! Ihme kojalla on saattanut turvaa. Eh... Emma on ihan fucking bitch. Se on musta kini Emma ja Jake voivat olla ensimmäisenä jos... Jesus. Oli... Okei. Okei, Jedidah. What? Okei. Moi! Mulle ei oo vieläkään kortteei. Mullakaan ei oo vieläkään kortteei. Mistä niitä löytyy? Mä en edes tiedä... Mitä mä etsin? Minkälaisia ne kortit on, mitä tää haluaa? Minkälaisia tekeviä? Nyt on sitä mitä minulla on nyt. Kaudet on kukkaat ja noin tulee kukkaasti. Mä etsivät te kukkaasti. Minkälaisia. Minkälaisia. Minkälaisia käviä, pystikäkääsikäkääsikäkääsikäkääsikäkääsikäkääsikäkääsikäkää. There's no such thing as cortis.